Olá meu povo, saudades de falar olá meu povo com vocês, hoje eu vim gravar um vídeo super especial e com uma mega dica pra vocês Que é como você vai personalizar tudo Oi gente, interrompendo aqui o vídeo pra avisar vocês que tá rolando um sorteio super legal desse Play Doh aqui, dentista, no canal da Alice Esse Play Doh é sensação entre a criançada, então corre lá no canal da Alice pra participar, tá? Tem um vídeo oficial, é só procurar pelo vídeo oficial do sorteio dessa Play Doh dentista lá, tá gente? O canal dela é Alice Tomé, tá aqui embaixo no box de informações, tá? Espero você lá e se inscreve aqui também, tá? Porque tem que se inscrever nos dois pra participar Beijo, continua vendo o vídeo aí Vou contar um segredinho pra vocês Depois que eu assisti a feira, quem tem vai se identificar Quem não tem, pode saber que vai acontecer A gente fala assim, ah não, não vou ficar postando foto da criança não Ah, não vou ficar tirando milhares de fotos Esse negócio de ficar botando coisa da criança tudo canto é canto da casa Não, que nada Vai pagar a língua Ah, a gente, depois que a gente tem filho Às vezes tem vontade de quê? De fazer o quê? Andar com a camiseta com a criança? Andar com a criança tampada na cara? Hoje eu vou trazer pra vocês como personalizar tudo Eu personalizei tudo o quê? Com a cara da Alice, da família e tudo mais Mas você pode personalizar com qualquer outra coisa A Volcolar, ela te permite fazer todas essas personalizações em capinha de celular Tema de geladeira, camisa, quadrinhos, tudo com imagens Você pode até importar as imagens do próprio Instagram, Facebook, das suas redes sociais Ou pode enviar a imagem do seu computador Então você pode personalizar qualquer coisa que você imaginar, gente Qualquer coisa, qualquer coisa Então eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu personalizei com eles E vocês vão ver, vão se apaixonar Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, tá bom? Pra vocês conhecerem o site da Volcolar.com Mas, antes de mostrar Não esqueça de se inscrever aqui nesse digníssimo canal Nesse botãozinho aqui, ó, vermelho que tem aqui embaixo Clicar no gostei Pra poder eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo Pra você saber que vocês gostam dos meus vídeos e fazer mais vídeos, tá bom? E compartilhar com os amigos tudo essa dica maravilhosa Tem uma setinha assim, ó Pro lado Que é só você clicar em cima dela que ela vai compartilhar em algumas das suas redes sociais De preferência no Facebook, que é onde o povo vê e passa a martelo Não é verdade? Então, compartilha o vídeo Se inscreve e clica no gostei E vamos ver o que eu personalizei Eu vou começar com os ímãs de geladeira Vocês viram um pouquinho aí no começo do vídeo algumas coisas Mas, é... Os ímãs de geladeira, eles podem ser em três formas, ó Pode ser assim Eu fiz mais potinhos, assim, de viagens Inesquecível porque eu coleciono ímãs de viagens Então tem esse quadradinho aqui, ó Da primeira vez da Alice na Disney da Califórnia Tem também de coraçãozinho Meu gordinho gostoso, meu biri E de bolinha Que é a Alice muito linda no aniversário de seis meses Gente, muito fofo Você pode fazer de várias formas, tamanhos e tudo mais Eu escolhi um pacote que vem várias formas E vem, acho que, dezesseizinhas A próxima coisa é, ó Vem nessa caixinha, vem tudo muito bem embalado Então não tem risco de estragar É a minha canequinha Olha que linda Eu botei nessa foto aqui do Instagram Como vocês viram É eu na geladeira tomando o meu chazinho E mostrando os ímãs Eu personalizei com a arte do meu blog, né Das redes sociais e tal Do canal já deu uma mudada Mas essa daqui é a logo em si Olha, aí aqui tem minhas redes sociais Muito linda E a qualidade de imagem Da impressão é maravilhosa Vou usar muito Vou fazer muita foto assim O Tabby com essa caneca, gente Ainda nessa vibe, assim, ó Bebês, coisinhas Eu encomendei também um squeeze Olha isso É aquelas garrafinhas pra você, ó Fazer essa correzinha E, ó Parar Aí eu botei essa foto aqui Que é linda, ó É uma foto nossa também Lá da Disney Califórnia Tá vendo? Dá pra ver aqui no fundo A Califórnia Ela é toda em alumínio A garrafinha Ih, ficou linda Olha isso Eee Essa daqui eu vou dar pro Bruno De presente Porque ele faz esportes E leva pra academia Pra ele não esquecer os anos Nenhum segundo Ainda pro Bruno também Que eu encomendei de presente Tem, olha A camisa É uma camisa Aqui, ó Com momentos dele E da Alice Tá vendo? Vocês podem ver, ó Tem a primeira vez Que ela foi na piscina Tem ela a primeira vez Na piscininha na praia Ela sendo jogada Essa foto linda do meio Que eu acho Ele jogando ela pro alto Na praia Essa vermelhinha também Quando ela tinha um mês Ou era dois meses E essa outra aqui também Ela era bem pequenininha Só momentos dele com ela Pra ele usar também Quando ele for fazer corrida Essas coisas assim Muito legal, né? Vocês sabem que eu tô redecorando O quartinho da Alice Estilo Montessori Eee Eu tô botando algumas coisinhas novas E eu encomendei Esse quadrinho aqui também Que Vou abrir aqui pra vocês agora Olha, ele tá todo em plato É Embrulhadinho em plástico bolha Que eu amo estourar Prontinho aberto Olha só Ele é de acrílico Esse materialzinho assim, ó Porque aí não é vidro Não tem muito risco De quebrar com a Alice Atrás ele vem um lugarzinho Pra furar E eu fiz Esses momentos aqui de praia Pra todo mundo sabe Que a gente mora num lugar Que tem praia E a gente é apaixonado por praia Então são momentos É A gente passa boa parte do tempo Na praia Então eu Fiz essa arte aqui Você mesmo que personaliza Eu fiz só com momentinhos dela Na praia Aí eu botei assim, ó São quatro fotinhos Essa daqui da perninha Que é a coisa mais gostosa Desse mundo Tá até refletindo a câmera Ela De, olha só Muito tambor Tem um vídeo Com essa roupinha aqui no canal Que é bebê imitando fotos tambor Na praia Tem aquela mesma da camisa Do Bruno jogando ela pro alto E eu segurando ela aqui, ó Ela rindo nas duas Muito fofo Que foi no mesmo dia E eu achei que combinou assim, né Esse com esse Esse com esse Então eu vou botar Provavelmente aqui na parede Do quartinho dela Muito lindo E reflete muito O que a gente é Esse quadrinho, né Que a gente gosta muito De praia Capinhas de celular E as minhas preferidas São essas capinhas De plásticozinho maleável Sabe Que eu acho que aquelas durinhas Quando caem no chão O impacto é maior Então assim Esse aqui eu acho Que tem menos risco Do celular estragar E o iPhone novo Ele é De vidro Atrás também Então É melhor essas capinhas De plástico Como vocês podem ver Fiz várias, ó Essa daqui Que eu já tô usando Eu botei algumas imagens É porque todas as imagens Estão meio repetidas Porque eu botei fotos Do Instagram Então tem essa daqui Essa aqui do batizado da Alice Essa aqui a gente viajando Essa foto aqui Que eu amo Vocês devem ter visto No meu Instagram Todas essas fotos aqui Tem no meu Instagram, tá gente De tudo que eu já personalizei ali São todas fotos Do meu Instagram Então Tem essa Que também é de novo Essa eu e a Alice Eu, Bruno e a Alice Essa aqui é do vídeo De fotos tamba E essa daqui Como eu falei Eu tava Eu amo E essa aqui Como eu falei Eu amo demais Essa fotinha aqui A Alice e o Brutus Muito fofoqueiro na janela Gente E aqui Eu fiz uma outra Com Só com fotos da Alice mesmo Dela pequenininha Aqui, ó Um mês Aqui é recém-nascido Ficou fora de ordem Essa daqui, né Eu fiz Eu fiz acho que o contrário Enfim Aqui é o newborn Tá vendo? Newborn dela Um mês Dois meses Três meses Sete Oito Acho que De velotron Muito lindo, né Gostaram da minha dica Da minha personalização? Gente, muito legal, né Então se você quiser personalizar também Vou deixar aqui embaixo O link da Vou colar Pra vocês correrem lá no site E fazerem também As personalizações de vocês Claro que se vocês postarem No Instagram Não esquece de me marcar, tá Arroba CuriosaJu Marca lá Que eu vou dar aquele curtir E comentar na sua foto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar um gostei Como eu falei no começo do vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Compartilhar com quem vocês puderem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau